O ator William Levy, que interpreta Sebastian na novela Café com Aroma de Mulher, tem uma história de vida, de luta e superação. Antes de ficar famoso em toda a América Latina, o ator passou dificuldades na infância. William começou sua carreira no reality show, protagonista de novela, exibida na Telemundo em 2003. Depois disso, o ator ficou conhecido por seu trabalho na TV, com excelentes atuações em novelas latinas. O William já revelou em entrevistas e até mesmo no Instagram, alguns momentos difíceis da sua infância. O William Levy nasceu em 1980, na cidade cubana Corrimar, que fica próxima à Havana. O ator foi abandonado pelo pai na infância e cresceu sendo cuidado pela mãe e outros familiares. Em uma publicação em seu Instagram, o protagonista de Café com Aroma de Mulher revelou detalhes sobre sua infância. Abre aspas. Tínhamos um quarto de um frango para cada pessoa por um mês. Um pão por pessoa por dia e rações limitadas de comida. Nós sempre tínhamos fome. Não conseguíamos luxos como pasta de dente. Por isso usávamos bircarbonato de sódio. Jogávamos futebol sem sapatos. Sempre encontramos maneiras criativas de perseverar. Fecha aspas. Em uma entrevista ao canal Telemundo, o William revelou que foi feliz na infância, apesar da pobreza e das dificuldades. Quando o ator tinha 15 anos, seu padrasto conseguiu asilo político nos Estados Unidos. Abre aspas. Eu não tinha dinheiro e não falava inglês, mas não me importava com isso. O importante era a liberdade de viver nos Estados Unidos. Para mim, o céu era um limite. Fecha aspas. Na época, o William começou a estudar administração, mas trocou de curso e foi estudar teatro. Tendo passado por momentos difíceis na infância, o William compartilha seus privilégios com os mais necessitados. O ator é um grande parceiro da ONG 1 kg de ayuda e já apadrinhou 36 crianças no México. Se vocês querem saber mais sobre outros atores latinos, deixe o nome no comentário, que aos poucos eu vou trazendo mais informações sobre os atores que fazem sucesso nas novelas latinas.